E aí, Daniel, você tá afim de fazer um negócio um pouquinho diferente hoje? Ah, eu sempre tô afim de fazer uma coisa um pouquinho diferente, principalmente hoje. Vamos fazer unboxing de Legos do Mar, então. Aí, ó. Mentira, mentira. É unboxing e um mini-review do Commodore 64 Mini. Daniel, você tem alguma experiência com o Commodore 64? Você tem alguma coisa pra contar da história desse mini PC enquanto eu vou abrindo a caixa aqui? Cara, eu não tenho experiência com nenhum computador da Commodore, na verdade. Mas o Commodore 64, ele foi um computador popular, muito popular na Europa, nos anos 80. Numa época em que você, lá na Europa, você tinha os computadores da Atari, você tinha os iX Spectrum. Você tinha, não tinha muito MSX lá na Europa, né? Mas você tinha, basicamente, os da Commodore e o Commodore 64 foi um deles. Você tinha os iX Spectrum e você tinha alguns da Atari e acho que alguns da IBM. Esse aí é um... é um desses mini consoles, mas é um mini PC, né? Então, ele vem nessa embalagem bem bonita aí. Sim. Gostei. E o computador, ele, originalmente, ele era basicamente isso, ele... o hardware dele ficava ali no tecladinho dele, certo? Sim. Assim como outros da época, né? O teclado, ele funcionava já como bastante coisa. É, até pra quem era mais aqui do Brasil, aqui o Apple II era assim, os MSX, muitos eram assim, né? Era bem comum isso. Sim. A gente tava na dúvida, eu achei que o tecladinho funcionava, mas o tecladinho não é nada, é uma peça sólida. Sei lá, isso é meio decepcionante, cara. Eu... assim, você olha pelas imagens e tudo, você... parece que o teclado funciona, mas ele não funciona, na verdade. Você tem que ligar um teclado USB nele pra ele funcionar e você poder jogar as coisas que requerem teclado, né? Em termos de jogos, ele vem com 64 jogos, entre eles alguns clássicos do Commodore, que nem Boulder Dash, California Games, que são jogos que também ficaram conhecidos por outras plataformas, né? Winter Games, entre outros jogos, o próprio Summer Games, a série inteira Games saiu no Commodore. A série Games, né? É, os jogos da série Games. Mas, assim, a embalagem dele é muito bonitinha, assim, vem aqui o... ele, o controlinho. Era normal ele vir com o controle na época também, era um bundle comum do Commodore 6T4, já vir com o controlezinho. Então, vamos ver aqui. Uma coisa curiosa desse aqui, em comparação com outros mini, é que ele não vem com a fonte. Então, assim, eles são pioneiros e a Apple imitou eles. Sim. Entendeu? Então, tá aqui, ó, o controlinho, um guia rápido, no qual tem um cabo micro USB. Ele vem com o cabo micro USB, ele não vem com a fonte só. Então, você pode plugar no USB da sua TV e... ou aqui eu vou plugar num hubzinho que eu tenho aqui do lado. Ele vem com um cabinho HDMI. Ele vem com o controlinho. E, teoricamente, você pode comprar um controle USB extra e conectar. Sim. O controle do Commodore 6T4 e, por fim, um monte de papel. Essa era a melhor parte dos jogos dessa época, que eles vinham com um monte de papel, né, Daniel? Sim. Então, ele tinha um retro... tem uma propaganda aqui. Retro Reborn. Acho que é uma caixa de jogos e um guia rápido, lembrando todo o design do guia original do Commodore 6T4, né? É, até a fonte ali, né? Uhum. Então, é isso. Uma coisa que é curiosa desse console mini, que eu quero até mostrar aqui na caixa, que isso foi até o Daniel que notou. Ele fala do USB aqui, tem duas portas USB, uma para um controle extra e outra para você adicionar software. Então, acho que ele é o único desses mini que não finge que não dá para adicionar software, né? É, esse aí deliberadamente fala para você que você pode colocar mais jogos e tudo mais pelo USB, né? Você possivelmente espera um pendrive ali com alguma coisa, então... Que a gente vai testar daqui a pouco, né? É, o fato dele vir com 64 jogos não quer dizer muita coisa, porque eventualmente você vai expandir com mais jogos. Isso dá para fazer com quase todos os outros consoles minis aí. Mas não é escrito na caixa, né? Exatamente, esse aqui está bem escrito na embalagem aí. Você mostrou ele aí, ele me pareceu um pouco menor do que eu imaginava. É, ele é, sei lá, menos de um palmo. E eu não sei qual a limitação que eles teriam para, sei lá, não colocar um teclado que funcione aí. É, então, fazer mesmo que um mini teclado, né? Seria legal. É, seria mais caro, né? Esse é um custo de produção que seria consideravelmente mais caro. Mas seria bem legal que aumentasse ele um pouquinho, só para fazer um tecladinho funcional, seria bem legal. Não ia nem, acho que, ficar muito mais caro do que isso. Na prática, é uma carcaça de plástico aí, né? É, aqui um detalhezinho dele. É bem feito. Assim, não é um plástico vagabundo, não é um plástico que dobra nem nada. Que nem tem alguns desses consolinhos que às vezes são meio vagabundos. Então, esse aqui, eu devo dizer que eu estou surpreso que a qualidade é melhor do que eu imaginava. E atrás ele só tem micro USB e HDMI, como é o que se espera dessas coisas, né? E assim como todo mini, ele não tem muito o que falar, né? Além disso, assim, ó, legal. Aqui, e por isso a gente vai mostrar. A gente vai focar mais em mostrar ele em funcionamento, né, Daniel? É. Então, eu vou plugar ele aqui. Eu vou plugar ele na porta da base do Switch, que está logo aqui na minha frente. Tem umas coisas engraçadas sobre esses consoles pequenos. Por exemplo, o PS Classic, ele não funciona se eu ligar ele direto no USB da TV, para alimentação. Nossa, sério? Mas o Super NES Classic funciona. Nossa. Então, é. Eu não sei porquê. O Play eu tenho que ligar na tomada para ele funcionar. O Genesis Mini funciona direto na TV. É, eu não tenho certeza. Não, eu já testei aqui. Pelo menos na minha TV funciona. Ah. Mas a minha TV, ela tem uma porta que ele é, aparentemente, ela passa mais amperagem. Ela passa mais corrente. Então, não sei se isso faz alguma diferença. Então, estamos aqui, peraí. Estou plugando aqui, na placa de captura. Tudo ao vivo aqui, para vocês verem, ó. Entrou já o USB. Ligou na hora que eu pluguei o USB. E agora ligou isso aqui. Agora vamos para a captura, Daniel. Você está pronto? Estou sempre pronto, né, cara? Você prefere deixar a nossa cara ou vamos só para a captura, Daniel? O que você prefere? Vamos direto para a captura, então. Melhor. Então, vamos lá para a captura. Está falando que está sem sinal. Como é sempre uma boa, né? É. Vamos ver. Vê o que você fez de errado. Vamos ver. Devices... Parará. Estou ligando aqui. Ele não tem um botão de ligar. Ele só tem um botão lateral, que teoricamente é o botão que liga. Só que ele está aceso perpetuamente aqui. Se eu seguro, o botão não está desligando. Ah, eu não estou mostrando a câmera, mas... Agora desligou. Deixa eu só conferir. Será que está bichado isso aí? Estou conferindo se os... É bom que não esteja, né? Porque... Vai ser um vídeo curto, se estiver. Vamos ver. Agora vai. Seria uma pena, né? Pode ser simplesmente porque ele ligou direto. Agora vai. E... 3, 2, 1... Os cabos estão devidamente conectados? Estão. Está entrando na entrada da placa de vídeo? Está. E... Deixa eu desplugar e replugar aqui. Qualquer coisa a gente corta isso aqui do vídeo, hein, gente? Se ele estiver muito... Vamos lá. Isso é tentando com o cabo que veio com ele. Vamos tentar um outro cabo aqui. Só por... Só por... Só por desencargo, né, Daniel? É. Minha placa de captura aparentemente está ok. HDMI in. E... Sai do Commodore Mini. Ok. 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 A pergunta é fundamental, hein, puta. Por que que não está indo? Deixa só me dar um segundo aqui para fazer um troubleshooting rapidinho. Tá bom. Se não for aqui, deixa eu... Eu tenho uma outra porta de captura aqui, então... Vamos ver agora se vai na outra placa de captura. Pode ser só que a minha placa de captura está... Foi. Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu acertar uma coisa aqui Precisa de um cabo USB-C mais comprido Agora sim, Daniel? Deixa eu ver, continua falando aí Você já escolheu sua língua favorita aí Entre essas cinco opções, cara? Peraí Agora sim Agora sim? Agora sim, vamos continuar Então, fizemos rodar aqui Aparentemente minha placa de captura está morta Então eu usei minha outra placa de captura interna Mas essa está funcionando, né, Daniel? Sim Aparentemente, né, está funcionando Aparentemente Foi só um susto E como, Daniel, você estava contando Essas são as cinco línguas oficiais da Europa, é isso? Sim A Europa é um continente que possui cinco línguas São essas aí Se você chegar em qualquer país lá e falar uma dessas línguas Você pode conversar, é isso? Sim, pode conversar 100% Mas com a saída da Inglaterra O inglês ainda é aceito? É mesmo, né Eu não sei se tem mais algum país na Europa que fale inglês Eu acho que não, né? Talvez na Suíça falem um pouco Mas não é a língua principal, né? Não, não é a língua principal, é Aqui, ó E essa parte aqui é bem parecida com todos os mini consoles, né? Sim, é muito parecido com todos É... tem um texto maior ali falando sobre o que é o jogo, né? Uhum Eu acho que é interessante isso Tem quais as opções? Ah, você tem as opções aí, ó Pixel Perfect 4x3 Americano Europeu Porque vai lembrar que é Pau e NTSC, né? Isso, e inclusive as resoluções eram diferentes, né? Exatamente Agora eu só não sei se você, escolhendo o europeu ali Você roda, sei lá, a versão europeia do jogo Que roda 50 Hz Boa... muito boa pergunta Mas eu vou colocar a versão europeia porque ela é mais larga Então ela... É, e é mais fiel ao... a proposta aí do... do C64, né? Uhum Então aqui é a linguagem de novo Configurações 1B Teclado USB Ah, você pode colocar Porque você tem os... teclado AZERT Teclado de outros tipos É... Eu não tenho um teclado conectado agora Mas... é... a gente não vai fazer nada com o teclado nessa primeira parte, né? É... hoje não Não tem informações do sistema Ele fala do... é... teoricamente dá pra atualizar o firmware pelo USB Avisos legais falando que... o emulador pertence a outra pessoa Provavelmente É, sim... E... você quer testar algum jogo aqui dessa lista, Daniel? Antes da gente botar o... o Flash? Não, na verdade eu não... eu não... conheço nenhum desses jogos, né? Eu vou colocar o... meu preferido desta lista aqui, que é o Boulder Dash, então, pode ser? Pode ser Boulder Dash Boulder Dash você já deve ter jogado várias vezes, né? Eu acredito que sim Que você é tipo um mineirinho que vai pegando as coisinhas na... é esse aqui Ah, sim, é... esse jogo é conhecido Eu joguei muito no MXX Eu acho que a gente chegou a fazer um vídeo dele É... eu também acho que a gente fez em... em alguma das... talvez de NES Alguma das versões dele, aí, ó Então, você é esse maluquinho aqui E você tem que pegar os... os diamantinho Opa! E cuidado pra não ficar preso, né? É Então, você tem que tomar cuidado E é isso É um jogo bem simples, mas... sei lá, eu gostava bastante quando eu era pequeno Quando eu era um jovem... Arthurzinho Sabe o que é engraçado desse console, cara? É É... acho que pros europeus Principalmente pros britânicos Que não são mais europeus, né? Sei lá Sairam da União Europeia É... Aqueles caras devem ter uma nostalgia aí por esse... por esses jogos e por esse computador aí, né? Sim Mas pra gente aqui é uma coisa do tipo... Olha, eu tô vendo um negócio aqui Jogos que eu nunca vi na minha vida E jogos que não viraram franquias famosas depois Então, o Boulder Dash eu joguei muito no MSX Então, talvez, quem tivesse MSX lembre mais É É... mas... Mas é engraçado, você vê um pedaço de um negócio antigo que não te dá nostalgia nenhuma, sabe? É... é só uma bizarrice, assim É É... Fiquei com essa sensação também Vou... opa, dibrei Me dá... me dá ouro Peguei ouro aqui Peraí que eu tô terminando a primeira fase agora, Daniel, desculpa Você tem que tomar cuidado pra pedra não te acertar, senão você explode O negócio é sempre dramático, né? Nesses jogos Ah... corre Beleza Agora que eu pego isso aqui Eu vaso E desce Pega esse aqui Pronto Você tem que tomar cuidado, porque se você faz a coisa sem pensar direito Você leva uma pedra na cabeça Sim Então... Mas é um... o Boulder Dash em particular é um jogo divertido É um jogo de puzzle, assim Que nem se teve, sei lá É... Adventures of Lolo Coisas assim Ele é a mesma vibe, assim De ser um jogo que você... É... Resolve quebra-cabeça no fim, né? Oba, tô... tô chegando no fim Será que eu consigo chegar no fim aqui? Aê, Daniel, terminei a primeira fase Aê, garoto Bota outro jogo aí, vamos ver o... quais bizarrices tem por aí Tá bom, vamos lá Aqui, ó Você poderia usar o teclado virtual pra digitar as coisas, se preciso Ou você pode salvar e carregar Então Tem o jogo do Avengers aqui Tem... Ah, vamos ver o maior clássico do Master System brasileiro, né? Jogos de verão É legal porque, assim, o Commodore, ele teve muito jogo grande, muito jogo interessante, muito jogo legal Mas é que nem você falou, ele tem versões que não necessariamente são as que as pessoas lembram, né? Sim, exatamente Ou ele tinha uns... uns jogos meio plágio de jogos que foram maiores no Atari, que foram maiores em outras coisas, assim É, eu particularmente não conheço nenhum desses jogos Aqui Ó, Tips Challenge, cara, muito bom A gente te volta... Pô, você passou o Tips Challenge, cara Ó, mas é melhor que a versão do Master System, hein? É, eu acho que sim Vamos ver Eu não vou jogar muito porque eu sou muito ruim em California Games Aqui, ó, Enter Your Name, então eu vou ter que abrir Abrir o teclado virtual Pronto E o que que eu faço, tá? Eu entrei meu nome Tá bom Vamos lá, no Half Pipe O pai do Tony Hawk aqui, Daniel É Tá bonitinho, cara, a arte desse jogo Não, tá bonitinho mesmo, cara E é basicamente o mesmo jogo, né? Mas eu acho que se você... Se a gente colocar lado a lado do Master System e esse aí, você vai ver que existem diferenças, assim, até gritantes em algumas coisas É porque a gente olhando, assim, a gente não... não tem exatamente na cabeça como é que era do Master System, né? Sim Mas, é... que jogo você falou pra fazer? Vamos voltar aqui É o Tips Challenge Aqui Aí, ó Vamos lá Vamos lá, Tips Challenge 1990 Nossa, esse é do fim, hein? Do Commodore É do fim da era do... do Commodore 64 mesmo E você considera um PC que durou 8 anos, né? É E na verdade ele foi descontinuado mesmo em 94, né? Ele durou 12 anos Uhum Aí, você tem que pegar os chipzinhos Nossa, eu lembro... esse jogo teve pra Windows também, não teve? Teve, teve pra Windows Ok, peguei um chip E ele era... ele era um jogo tipo Jazz Ball, assim, que era um daqueles jogos que você... Tinha no Windows 3.1, sei lá, sabe? Nossa, Jazz Ball era muito bom, cara Jazz Ball era maravilhoso, a gente tinha que fazer um... uma série só de Jazz Ball É Como é que eu abro a porta verde? Eu preciso da chave verde É, tem que pegar a chave verde ali, ó É, ó Esse jogo é bem legal, cara É bem viciante, né? É E é muito louco, né? Porque ele é dessa época que os jogos tinham a versão de Amiga Que Amiga também era da Commodore, não era? Hum... É, sim, Amiga era da Commodore, sim Você tinha o Commodore 64 e depois o Amiga que veio depois, né? Do... do... É, depois os Amigas aí foram também muito populares na Europa toda Mano, essa música tá... você tá ouvindo a música? Não Eu vou baixar um pouquinho porque ela tá muito alta Mas então, esse jogo aqui é um jogo de puzzle bem divertidinho, né? Sim Eu explodi, porque eu toquei a água Vamos ver a instrução Push Blocks, tá? Então tem que empurrar os blocos pra água, Daniel Vamos lá Sabe outro jogo que era nessa vibe? Era o... Sokoban, né? Hum, sim Que são puzzlezinhos Eita Não deu Eu tô perdendo chips quando eu faço isso aqui Tá, fiz um Eu tô supondo que é isso que eu tenho que fazer Ah, tá, entendi o que eu tenho que fazer Esquece É muito louco porque esse é o típico jogo que eu joguei mil vezes quando era pequeno Mas não lembro nada nele Aí você dá o primeiro passo no negócio dele virar chão Mas tem umas aranhas aqui, Daniel É... Não, esse jogo é legal, cara Aqui eu... faz muito tempo que eu... que eu joguei também, né? Mas eu com certeza joguei a versão do Windows Mas divertido, cara, esse jogo aqui vale... Agora vamos testar rodar um pendrive Nessa maravilha aqui da engenharia? É... Vê se você tem algum jogo pra botar nele aí Tenho... não, não Eu tenho um pendrive aqui que eu comprei por tipo 5 dólares no AliExpress Com um monte de jogo, inclusive, sei lá, Maniac Mansion, Karateka Tô curioso pra ver como é que ele roda Tô desligando aqui Plugando aqui o... é legal porque o pendrive a gente veio com um hubzinho USB Então pluguei aqui o pendrive E vamos ligar Um, dois, três... ligou Vamos ver Agora é a dúvida É como é que a gente roda as coisas do pendrive, né? É porque não vem... não vem instrução nenhuma, obviamente As coisas do AliExpress, né, Daniel? É Você vê que o AliExpress tá vendendo umas vacinas de Covid, cara? Mano, sério? É Por que a gente não comprou ainda, Daniel? Sim, é bizarro, velho Deveria ter comprado, né? É? Nossa Eu abri o jogo sem... um jogo sem querer Abri sem querer Não, tem que ter mais alguma coisa aí pra rodar os jogos Eu achei que ia ser muito mais intuitivo rodar os jogos do que isso Não, tudo que eu aperto só abre os jogos Você consegue descobrir rapidinho como é que faz pra rodar Commodore 64 Mini USB? Você tem que ligar apertando alguma coisa? Vou ver aqui Então a gente já ensina as pessoas, caso alguém se interesse Tá falando aqui que depois do mais recente update Colocar os jogos ficou fácil Você tá vendo o ícone de USB aí na sua tela? Não, não, né? Não Teoricamente você tinha que... Vê o ícone Vamos ver Talvez eu tenha que atualizar o OS dele, né? É Vamos atualizar rapidinho Não vai demorar C64 Mini Firmware Pronto Já vai ser um vídeo que eu vou ter que editar mesmo Então Vamos fazer o negócio completo E daí a gente acaba com isso Que é só ver se roda Rodar uns dois jogos e pronto Né? É Vamos ver Vamos ver aqui Firmware update Suporte Upgrade Não Vamos ver Baixando aqui Ensure Tá Eu peguei aqui um pendrive que deve funcionar Vamos ver Bom, estamos capturando tudo, Daniel Então também De boa, né? Se você catar um firmware antigo A gente avisa aí Que Tá Firmware upgrades Você sempre recomenda a versão mais antiga Tá Tchau Tchau Como é que faz pra atualizar o firmware dessa tranqueira? How to upgrade In classic mode Press menu Select options Device settings System information Tá Então a gente vai vir aqui System information Aqui Então a gente A gente tá atualizando a versão 1.0.10 Pra versão 1.3.2 Tá Então Vai mudar Muita coisa se passou, né? Espero que mude bastante Mas aparentemente O que acontece é Nessa versão Você tinha que entrar no Na linha de comando E digitar linhas de comando Pra acessar os jogos do USB Aparentemente Eles criaram um file loader Mais direto Na última versão Porque eu acho que eles se tocaram Que eles tinham feito uma coisa bem idiota, né? Aí, ó Ó Vixe, ó Daniel Com firmware novo Tá com uma entrada Que beleza Que coisa linda Sim que eu gosto Ah, agora ele tá ali Com o logozinho USB, né? Vamos ver Se eu colocar o O pendrive aqui Com o console ligado Vamos ver o que acontece Tá aqui, ó Daniel Agora sim Tem um loginho De sistema information Tá Como é que eu volto? Teoricamente Deixa eu reiniciar Mais uma vez aqui Com o pendrive Pra ver Porque às vezes Esses sistemas Tem isso, né? De você ter que iniciar Com o pendrive Já plugado Pra você Pra você mexer nele Então vamos lá Esse aqui é o C64 Mini Vamos lá É, agora eles botaram Essa entradinha Que antes não tinha Pra botar Antes ficava parecendo Que só a TV Deu pau Então faz sentido Eles terem colocado isso Vamos ver aqui Tá, eles Hum Curioso isso aqui Tá, então Como é que é File loader Ah, ele roda com tais tipos de arquivo Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui Daniel Você descobriu alguma coisa aí? Não True blue True blue Uh-huh True blue mini Blah, 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 blah Ele deixa Remapear Esse true blue Aqui Esse negócio que eu comprei Ele vem com um negocinho Que deixa remapear Os controles Deixa eu fazer um monte de coisa É interessante Isso aqui É bem feito E tal Mas Como é que eu rodo Os jogos em si? É Tinha que ter aparecido Um Um ícone aí, cara Então Ele tá Aqui embaixo O íconezinho Só fala aqui Do not delete Any files Ele tá com um íconezinho De USB Quando eu coloco Esse negócio direto Mas Ah Deixa eu procurar aqui True blue Com Não sei se Deixa eu desplugar O pendrive Quando eu plugo no console Ele aparece um íconezinho USB Será que eu tenho que instalar Mais alguma coisa Aqui? É... Não sei Vamos ver Vamos ver aqui Legal o informe Ah Talvez você tenha que rodar um Vamos ver Tô testando o Foi o maior que veio com esse true blue Vamos ver o que acontece Com o meu pendrive AliExpress, Daniel Não sei se Foi? Acho que foi, hein? É, acho que foi Agora sim Olha, tem... Volta lá, volta lá, volta lá Volta, volta Volta, rapidão Altered Beast É, sim, tinha Mas volta mais um Volta mais um Ah, mano Ah, não Podemos? Podemos, Daniel Não, vamos jogar Alf, cara Os jogos do Alf Eles voltaram Uau É isso aí, né? Vou até tomar uma água aqui, cara Tomar um suquinho Só precisa rodar agora, né? Esse é o maior problema dos computadores nessa época É que você não sabia quando tinha travado Ou quando tava rodando, né? Demora muito, né? É, 64k de RAM Então Eu não sei se isso é o suficiente pra lidar com o Alf Mas então é isso Então o que tinha que fazer era rodar ali Então fica o aviso Pra quem comprar o True Blue Mini Que é o pendrive que já vem com, sei lá 500 jogos Pro C64 É, rodar Ó, agora foi, ó Só que você tem que ter paciência quando você tá rodando assim Ué Caraca, Jazz Ball, cara Deu vontade de jogar Jazz Ball, né? Deu, deu Tá Tô procurando aqui se eu encontro uma versão de Jazz Ball, cara Eu tenho que fazer alguma coisa no teclado aqui? Acho que ele tá Olha, ele deu Red aí Eu acho que ele eventualmente E aí agora algum fã de Commodore 64 vai xingar a gente por não saber O que fazer Um fã de Alf pra Commodore 64 Vai ficar pistola com a gente Peraí Eta Tá Vamos tentar de novo Porque eu Tá, vamos iniciar o Alf Aparentemente Dá pra usar esse SSD 4 Assim como o NES Mini e outros Dá pra botar um monte de coisa Tipo jogos de Master System Dá pra fazer outras coisas com ele também Sim Então, vamos ver Eu acho que você tem que digitar load alguma coisa, cara É? É Vamos ver Você achou aí o que tem que fazer? Eu achei instruções pra... Você carregar coisas no... Você carregar coisas no... C64 de verdade Uhum Como é que faz pra... Não nisso aqui Ah, seu firmware Não sei o que... É, e ele não faz nada Vamos tentar outro jogo Ah, eu acho que tem que digitar run Quando aparece ready Pode ser Vamos ver Isso aqui me lembra os meus tempos de mexer... Aê Foi? Foi Meu Deus Que coisa maravilhosa, Daniel Aí, ó Eu não sei se o jogo tá rodando Se o computador tá convulsionando, mas... Eu acho que ele tá... De 88 A primeira aventura do Alf Que coisa maravilhosa É tipo que o jogo programado por três caras, né? Literalmente, são três caras, eu falei? São três caras, exatamente São três caras que fizeram Dois irmãos, inclusive Mano, olha os gatos Ah, que maravilhoso que é esse jogo Ah, tá bom Tá bom Não Eu não quero instruções É... Eu acho que... Seria bom você ligar um teclado USB aí, né? De repente Cara, o único teclado que eu tenho é aqueles ergonômicos do Bill Gates Mas pode ser, né? Mas eu vou ter que buscar eles Porque eu acho que alguns jogos exigem teclado Inclusive Me dá dois segundos Vamos ver se funciona, Daniel Vamos É um teclado ergonômico do Bill Gates Versão PS2 dele Será que eu desplugo o controle? Do Commodore? Eu acho que não precisa, não Mano, eu nem sei se o... Commodore consegue puxar energia suficiente pra alimentar todas essas coisas É, tira o controle então Talvez ele não entenda Vamos ver, vamos ver se liga Vamos ver se liga Eu tô tentando aqui com o True Blue conectado no Hubzinho dele E o teclado E o controlezinho dele Tá, vamos lá de novo aqui System Information Pra rodar esse firmware Olha que coisa Parece gambeta demais isso, né? Você fazer rodar é um... Mas vale pela Cruzeiro Pra quem curte PC antigo, cara E jogos de PC antigo Eu ainda acho que Vale o experimento E vale a pena, assim Sim, sim É que é bem versátil, né? É Aí, vamos jogar Alf agora Vamos ver se esse teclado funciona, né? Porque a gente ainda não sabe se o teclado vai funcionar É Bom, se esse teclado não funcionar Eu tenho um plano... Um plano B É Eu vou tirar o teclado do meu computador E ver se ele funciona com um teclado sem fio Será que funciona, Daniel? Cara, eu... Sabe o que eu não sei responder, cara? Porque... O trampo todo de passar o sinal sem fio É do dongle que tá ligado no teclado Exato Exatamente Não sei se tem muito driver pra isso Teoricamente um driver universal deveria servir Mas já respondemos a pergunta de uma vez, vai Se funciona ou não o seu... C64 Mini, né? Com... É Vamos ver, vamos só esperar terminar de carregar Se eu consigo digitar aqui no teclado ou não Ah, ele já executou direto? Agora ele executou direto É Opa, apertei espaço no teclado Ele foi Acho que foi Mano, esse teclado ergonômico do Bill Gates é tão horrível Não é muito ergonômico, né? Nossa, você tá ligado no teclado que eu tô falando, né? Aquele teclado oval Sim Meio curvo, né? Uhum Aí Eu duro que você tem que esperar a música inteira tocada É aparecer o gatinho e empurrar o First Adventure Tá funcionando Tá funcionando Ah Certo Você quer instruções? Não 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 Tenta o Y, então Eu apertei o N e o N E o Y, nenhum dos dois funciona Talvez o problema seja o jogo do Alf É Tenta outro, então Outro jogo Vamos tentar outro jogo Vamos tentar um jogo Infelizmente A gente tava empolgado pra jogar o jogo do Alf É, tenta o Afterburner, então Vamos ver Vamos ver Mas o Afterburner vai com o controle, né? É, não sei Tenta ali com o teclado Aproveita que o teclado tá ligado aí Beleza, vamos lá, vamos lá O Afterburner carregou rapidinho, hein? É 86 Cara, essas aberturas eram Tão feias Mas tão feias Olha, ele dá a maior história De como manobrar No Mega Drive Você não tinha isso Nem no Master System Com certeza É um daqueles casos Que contrataram um cara Pra fazer tudo isso E pronto Você vê que tá repetindo, né? Sim, sim É que Ah Tá bom Ué, como é que eu começo? Ah Tá bom Space to read Or run Stop to start É Tem esse run Stop aí Pra começar Enable Or disable Fast loader Enable? High score saver? Eu não faço ideia Load ou reset Reset? Tenta reset Aí Ele tá fazendo muitas perguntas Assim que Eu não estava preparado Pra responder Enquanto eu jogava Afterburner Uau Tá certo Eu não sei o que é isso, cara Tá certo Eu vou supor Que deu pau E a gente segue Posso testar um Que eu estava querendo? Back to the future Não era Back to the future Mas a gente Nossa Qual você prefere? Ah, primeiro eu acho Apesar de parecer um jogo Bizarro Assim Tem quase nada a ver Com o filme Eu tinha acho que a versão De PC do 2 Era ruim, viu? Era ruim Só quando saiu da Teltex É um jogo melhorzinho Do Back to the future De novo O jogo foi feito por 3 malucos Dois malucos esse aqui É É muito louco De novo Telas de loading Que não falam que são telas de loading Daniel Desde aquela época Você sente saudade De Dessa época assim, Daniel? Que não existia tela de loading? Cara, eu sinto mais saudade Dessa época Que você botava um jogo E você não sabia o que esperar dele Porque você não tinha visto Tudo sobre ele no YouTube Que era a loteria, né? É a loteria, cara E isso valia pra jogos que Sei lá, você comprava E jogos pra que você Que você, sei lá Alugava Ou alguma coisa do tipo Velho, eu não sei se todos os jogos Estão travando nisso aqui Ou se a gente não sabe Como os jogos funcionam Eu acho que a gente não tá sabendo Mexer direito, cara Eu vou botar um jogo Que eu conheço Que é o Maniac Mansion Que é o jogo que eu joguei Um bilhão de vezes na minha vida É, então você vai saber É Talvez não esta versão exatamente Mas A, B, C, D É Você viu que o Stallone cobra? É O duro vai ser chegar no M Nossa, tem muita coisa, né? Nesse pack aí, cara Tem coisa até demais Friday the 13th Ghostbusters Nossa, Ghostbusters, será que Ué, zerou? Zerou Estranho, né? Vai, volta um pouco, então Porque ele voltou pro A aí Né E ele tá indo até o G só, cara O que que tá falando ali? Eu acho que tem um jeito de descer É legal porque ele me mostra uns ícones Que não estão no controle Ele mostra uns ícones ali embaixo, Daniel Que não aparecem no controle Peraí Então, o que que pode ser isso aqui? Down By author By composer Ah, eu tô reorganizando By genre Mas ainda acho que ele não tem todas as letras aí, né? É Ah, aqui Load games ABC deve chegar E J, K, L, M, N, O P, Q, E Ah, tá, então é aqui Desculpa, eu tive que relembrar o abecedário aqui Porque o meu cérebro bugou Mas é confuso também o uso desse pendrive aqui Os caras tinham que dar um Um helpzinho Aqui Vamos ver Pac-Man Depois a gente pode até ver se um Pac-Man roda Michael Jackson Tamo quase Miami Vice Maniac Mansion Aí sim Facilmente um dos O jogo que me ensinou em inglês, Daniel Ah, agora sim, ó Ah, agora sim Agora sim, cara Vou pegar Razer Acho que a gente deu azar de ir no jogo do Alf E ir no Super Burn Deu azar de ir no jogo Por incrível que pareça A gente deu azar de ir no jogo do Alf Agora sim Nossa, Daniel Próximo Halloween A gente tem que fazer esse jogo aqui inteiro A não ser que você não comemore Halloween Por não ser uma celebração brasileira Autenticamente É, não, eu comemoro sim, cara Eu O que eu não gosto é o Saci, cara Dia do Saci Porque o Saci é mó cuzão, é isso? É O maluco chega só fumando cachimbo dele Quer ser malaco É isso? É Nada a ver, né? É Nossa, cara Eu gosto muito desse jogo, Daniel Não sei explicar o quanto eu gosto desse jogo Mas eu joguei muito a versão de NES Não a versão de Commodore E ele é muito louco, né? Ele é o primeiro point and click da história Sim Desse jeito que a gente ficou conhecendo e usa até hoje, né? Aí, começou Então, ó Aprovado aqui Só por causa desse jogo aqui já tá aprovado Commodore 64 Sim Eu acho que é um É um computador mini bem interessante, cara É E o potencial de você poder colocar outras coisas nele Também é bem legal É A ideia de você falar Não, eu posso colocar Master System Eu posso colocar É Vou botar Razer É muito bom, cara É E é E é meio difícil explicar Pra quem não entende, assim Pra quem não Porque ele vira uma máquina única, né? Ele vira o que um monte de Raspberry Pi faz da vida e tal Mas ele tem um acabamento e uma estrutura melhor, assim E a ideia de que ele funciona Posso fazer? Eu vou fazer um último teste aqui, Daniel Acho que você já tá satisfeito em termos de teste Mas eu vou fazer um último Sim Eu vou pegar um Um controle USB roleta Da SciTech Você lembra a SciTech, cara? Que era a MadCats, basicamente Antes de ser MadCats Sim E vamos ver se ele funciona com o controle da SciTech Vamos ver se eu não quebro ele Fazendo isso também Funcionou Porque teoricamente ele deve ter um driver meio universal, né? Então vamos ver se eu vou desplugar isso aqui Eu consigo mover com o controle da SciTech? Porque daí se... Funcionou Tá funcionando com o controle da SciTech aqui Aí, ó Então, é assim Eu tô testando esse controle da SciTech Porque ele é um controle velho, podrão E a minha lógica é Se ele tá funcionando com esse controle da SciTech Com os analógicos dele e tudo, Daniel Aí, ó Então se ele... Eu vou até mudar aqui a câmera Só pras pessoas verem Pluguei um controle Vocês podem ver que ele... Peraí, deixa eu adicionar o jogo também Pronto Vocês vão ver que esse controle tem só a dose de corona própria Assim, ó Olha o estado dessa porcaria aqui E tá funcionando Então... Assim, os controles não estão lá tão bem mapeados É, isso é um... É uma limitação em qualquer PC, né? Na verdade Porque você tinha que configurar ele caso a caso, né? Uhum Então, assim O botão 6 aqui tá pausando O botão 5 tá pausando O botão 4... 1 e 2 seria um... De... Assim, ele tá meio bizarro em termos de mapeamento É Tem que usar os LR dele, mas... Mas é jogável E também dá pra remapear no... No softwarezinho da... Do pendrive Então isso é interessante Deixa eu ver só uma coisa Dá pra jogar com o teclado? Também dá Tô... Então, assim É... Você tem... Bastante... Possibilidade interessante Com isso aqui Porque... Minha ideia era isso aqui Se você consegue plugar qualquer controle USB nele Você pluga qualquer emulador e bota um controle de Xbox nele Sim, sim É... Tem que... A gente tem que dar uma caçada no que dá pra fazer com... Com esse tipo de coisa, né? É, exatamente Então... É... Você quer dar uma olhada em mais algum jogo, Daniel? Você já está satisfeito? É... Não, tô satisfeito Acho que era isso mesmo Eu tava mais curioso em ver o... O hardware em si, né? É... Hardwarezinho simpático Eu vou desplugar ele aqui Vou voltar pra nossa câmera dupla Deixa eu desligar E é isso, assim Só um... Foi só primeiras impressões, né? É... Do... Do C64 Mini Um hardwarezinho simpático Deu uma esquentadinha Mas... Também a gente tava... Tentando rodar ALF Não é todo mundo que aguenta rodar ALF, né, Daniel? É Mas um hardwarezinho interessante Pra quem curte PC antigo Basicamente todos os jogos dos anos 80 Tiveram uma... Um porte Todos os maiores jogos, né? Dos anos 80 Tiveram um porte pro... Commodore Sei lá, Karateka Manic Mansion Manic Mansion nasceu no Commodore Então... É interessante, assim É uma... É uma alternativa legal Teve outros Que nem esse Back to the Future bizarro E outras coisas, assim É legal Você ter acesso a isso E tá disponível, né? Assim... É Pra mim valeu o investimento Custou cerca de 50 dólares canadenses É... O Daniel falou que tem na Amazon americana Por cerca de 40 dólares, né? 42 dólares 42 dólares E dá pra mandar pro Brasil? Sim, dá pra mandar Mas eles tem que pagar 70 dólares De impostos e frete Às vezes eles devolvem Parte dessa grana, né? Mas é aquela loteria É, você não sabe Você tem que contar Que você tá gastando isso aí mesmo Exato Então... É interessante Se você curte muito PC antigo E esses jogos antigos Eu diria que vale a pena Se for pra jogar Um ou dois jogos, assim Aí joga um emulador normal Assim Não vejo justificativa Em jogar isso aqui Mas eu que gosto muito De PC antigo Vejo... Me vejo ligando isso aqui na TV Jogando de vez em quando Mas eu diria que Por conta do pendrive de adaptação Os 64 jogos que vêm Nativos com ele Eu não diria que vale É E o controle dele O controle dele também É meio vagabundinho, viu Daniel? Depois de jogar um pouco aqui com ele É, ele tem cara de Não ser a melhor É O melhor controle do mundo Mas a vantagem de você poder Plugar um controle de Xbox One nele Ou qualquer controle USB Um de 360 Qualquer coisa Muda bastante as coisas, né? Isso fica bem mais atraente Então é isso Esse é o C64 Mini Pra mim é recomendado Para esse público Se você não é esse público O público-alvo dele Aí você não vai curtir mesmo É Beleza? Daniel, alguma consideração? Não, só isso É... Então o que que faz? Você chegou até aqui? Você chegou até aqui Se inscreve no nosso canal É... Deixa o seu comentário aí O que que você achou do... C64 E fala pra gente Se você já teve alguma Experiência com alguma coisa Da Commodore, né? Qualquer coisa Pode ser Que ela foi uma gigante, né, cara? Nos anos 80 Ela era monstruosa Enfim E é isso Se vocês gostaram de mais coisas De PC antigo Ou mais coisas de computadores Antigos e tal Deixa aí nos comentários E até a próxima Falou Valeu